DKW VMAG 1964, ou DKV, que é assim que se fala na Alemanha, né? Tá aí o remanescente dos anos 60, modelo Kaysara, que tem a porta traseira do Teri, se abrindo de lado, 1001. Carro restaurado em altíssimo padrão. Aqui, quilometragem real, 63.000 km, que é mínimo para um carro da cidade. Rádio original, motor rádio, o interior foi refeito, seguindo o padrão, tá? Olha o forro de teto, que coisa linda. Completa de frisos, detalhes, quatro pneus novos, tromagens muito boas. O carro realmente fora da faixa aí que a gente vê. Esse carro tem uma curiosidade interessante, que ela é de segundo dono. Vou abrir aqui. Aí. Então reparem que ainda tem a placa amarela, original do carro. Esse estofamento aqui, ó, esse acabamento também é original. E ela foi convertida para a placa de três letras e placa preta recentemente. Carro com a mecânica excelente, bate na chave e pega. Apesa a qualquer avaliação mecânica ou de profissional da área. Estamos em Belo Horizonte e despachamos para qualquer lugar do país. E até do mundo. Gustavo Brasil, telefone 319-8836-9733. Amém. Obrigado.